Cidade, vai cantar, não ser vida É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora Rá, chim, rú, dulce, dulce, dulce Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Dulce vai casar? Vai defender, vai defender Se afirmar que o Pedro quer ele Vai lá, vai lá, cadê a taça da Dulce? Faz o pedido Faz o pedido pra Gabelinha, Dulce Cuidado gente, Chiu, você vai se queimar Tá, faz o pedido antes dela fazer a peta Você quase queimou um passo ainda Nós três, nós três Lá Gabelinha, faz o pedido Faz o pedido, Dulce É que pedi pra mim, desculpa Feito o pedido, Dulce Cheers, Val Olha, escutei o pedido, foi ganhando a volta dessa semana Val, Val, Val Val, Val Val, Val 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 Vai, Dulce Vai, Dulce Não Deixa eu pegar os negócios pra cortar